A partir de agora, pessoal, a gente vai ver aí a questão da nossa microbiologia clínica, certinho? E aí eu quero trabalhar isso aí de maneira bem cirúrgica com vocês, porque é um processo onde o raciocínio clínico faz toda uma diferença na microbiologia. Então, olha aí, você já acompanha o meu slide, né? Então, vamos fazer essa imersão aqui em microbiologia. Então, deixa eu ampliar aqui para você. Prontinho. Pessoal, veja bem. Vamos construir as bases da identificação microbiana, entendendo aí o setor de microbiologia. O que mais acontece hoje é que a automação laboratorial tem tomado conta de todos os setores. E a realidade é que, por um lado, eu tenho um aumento da tecnologia laboratorial. Para o outro lado, eu tenho ainda um ensino com profissionais que não atuam na área e não atuam no mercado. E acabam ensinando uma coisa muito teórica, sem conduzir com a realidade. E aí o profissional sai da faculdade com o diagnóstico bastante comprometido e não sabendo usar a tecnologia. Então, eu quero fazer o equilíbrio entre as duas partes para você, porque hoje a gente tem que passar pelo manual. Eu falo que a microbiologia, para você começar a utilizar a automação, em microbiologia, você tem que saber exatamente o manual. Porque caso contrário, você não consegue raciocinar em cima de automação, tá bom? E tanto a automação quanto o manual são métodos reconhecidos e padronizados. A questão da microbiologia é só uma questão de padronização. Vai fazer manual? Beleza, tem que ser padronizado. Não é de qualquer forma. Vai fazer automatizado? Beleza, tem que ser padronizado. Então, o manual é esse, aonde começa o crescimento microbiano. E você vai fazer o método de antibiogramo por disco de fusão, que é o método de Kirby-Bauer, onde você coloca discos de antibiótico em contato com a bactéria. E essas bactérias que formam halo de inibição é porque elas são sensíveis à presença do antibiótico. Essas bactérias que conseguem crescer até a base do disco, são resistentes à presença do antibiótico. E aí você vai definindo o que é resistente, o que é sensível com base nisso. Obviamente que não é só esse aspecto visual. Você tem que medir o diâmetro, você tem que fazer de uma forma melhorada. E é isso que eu vou ensinar para vocês. De uma forma padronizada. Automação, de qualquer forma, você vai precisar fazer crescer a bactéria no meio de cultura, para depois colocar na automação para promovar a identificação e o antibiograma automatizado. A diferença do manual para automatizado é que no manual você coloca os discos, você faz a leitura, você lança o resultado. Na automação, ela já faz tudo isso para você. Tá bom? E no disco de fusão só vai ter sensibilidade ou resistência. Na automação, você consegue mensurar a concentração inibitória mínima, que é interessante para aquele paciente que já é nefropata ou hepatopata, não pode tomar muito antibiótico por causa disso. Então, o médico prescreve a concentração inibitória mínima liberada pelo aparelho. E tem o aparelho Vitec Biomerie, que é uma empresa francesa. Tem a Benton Dixon, que é uma empresa norte-americana, trabalhando com o Fenix. E tem o Alco-A da Siemens, tá bom? Que também faz essas automações. Ok? E aí, a realidade que a gente observa hoje é o seguinte. Então, laboratórios modernos, laboratórios que têm realmente uma boa apresentação. Olha como que é um parque de setor de microbiologia hoje, num grande laboratório. Então, aí está onde o biomédico libera os laudos, tá bom? Isso aqui é um parque da Benton Dixon, certo? O biomédico coloca os espécimes clínicos. O próprio aparelho pega o espécime clínico, seja urina, seja sangue, seja fezes, seja escarro. Ele já escolhe os meios de cultura, já etiqueta. Pega o espécime clínico, olha para a água. Abre a plaquinha, como você está vendo aqui, ó. Feta lá o espécime clínico, abre a plaquinha, coloca o espécime clínico na plaquinha. Abriu a plaquinha, jogou o que é a mão. Feta lá o espécime, jogou o espécime clínico na plaquinha, jogou o espécime clínico na plaquinha. Feta lá o espécime, jogou o espécime clínico na plaquinha. Feta lá o espécime, jogou o espécime clínico na plaquinha. Feta lá o espécime clínico na plaquinha. Feta lá o espécime, jogou o espécime. Feta lá, jogou o espécime clínico na plaquinha, jogou o espécime clínico na plaquinha. Então, pessoal, vocês acompanharam aí, por exemplo, da semeadura, a automação faz tudo. Aí, quando cresce, a automação tira foto, coloca na tela do computador e o microbiologista vai analisar. Por exemplo, isso aqui é um cromoagra, isso aqui é uma colônia bacteriana, tá vendo que essa é uma colônia branca, pequenininha, no meio dela também, ela tá aqui, colônia branca, pequenininha, acompanha aí na ponta da seta com o professor. E tem essa colônia aqui, que é uma colônia branca maior, então isso aqui é outro tipo de bactéria. Então, tem um tipo de bactéria, dois tipos de bactéria, tá vendo essa outra colônia assim, pequenininha, marrom, outro tipo de bactéria. Essa colônia aqui, verde, escuro, outro tipo de bactéria. Então, a colônia marrom maior, outro tipo de bactéria. Então, nessa placa aqui, olha, tem um, dois, três, quatro, cinco tipos de bactéria. Dependendo do espécimen clínico, se for uma urina, isso aqui é contaminação, tá? Contaminação não colheu direito, não fez anticepsia antes da coleta, não desprezou o primeiro jato. E eu vou considerar essa cultura aqui como uma cultura negativa, apesar de crescer bactérias. Então, tem todo um raciocínio clínico por cima. Agora, por exemplo, se for uma cultura de secreção vaginal ou de ferida operatória, vai crescer um monte de coisa. Aí, eu tenho que saber daquele monte de coisa, o que é microbiota normal do que é microbiota patológica, pra eu tocar o meu setor de microbiologia. E é isso que o biomédico tá analisando aqui agora. Aqui, ó, colônias beta-hemolíticas junto com colônias não-hemolíticas no agar-sangue. Tá vendo? Olha aqui, ó. Claramente, a beta-hemólise for uma aura em volta da bactéria, da colônia bacteriana. Enquanto a colônia não-hemolítica, não é? Fica dessa forma que você tá vendo aqui, ó. Certo? Então, isso tudo tem um porquê. Certo? E cada uma dessas colônias aqui devem ser identificadas, isoladas e separadamente. Não pode dar pra fazer o antibiograma das duas ao mesmo tempo. Tem que ser identificada, isolada e cada uma fazer o antibiograma isoladamente. Então, é isso que o biomédico está fazendo. Analisando. É isso que o biomédico vai fazendo, analisando, tá bom? Meu sonho, pessoal, trabalhar numa mesa ergonômica igual aquela ali, ó. Pode subir e descer, né? Um dia eu chego lá. Viu, pessoal? Então, nesse sentido aí, a gente vê que hoje já tem tecnologia muito avançada. Tá bom? Mas, pra chegar lá, você tem que passar por aqui. Saber identificar o meio, saber como cresceu o meio, não é? Alguns de vocês aí já estão comigo lá no setor de microbiologia. Quem aqui já estava comigo lá no setor de microbiologia ontem? Eu ensino esse negócio aqui tudo, né? Pra vocês lá na prática do estágio. Mas, vamos lá. É bom ensinar por aqui também, que quando vocês chegarem lá, não fica tão boiando. Pessoal, qual o meio de cultura que eu vou escolher para semear as bactérias? Então, tem meio de cultura que é triplaca, como vocês estão vendo aqui, olha. Normalmente, coloca lá um agar maconque e um agar sangue, né? E um agar clédi. Ou coloca lá um agar sangue, chocolate e maconque. Então, depende muito do perfil bacteriano que você quer identificar, certo? Normalmente, a gente usa vários meios de cultura em microbiologia. Então, a primeira pergunta do aluno é, qual o meio de cultura, pessoal, que eu vou utilizar para crescer bactéria? Bom, não se preocupe com isso. O que você tem que preocupar é, o que o meio de cultura oferece para a bactéria, para você saber depois, quando cresceu, extrair as informações do meio de cultura. Então, tem meio de cultura em placa, agar sólido. Tem meio de cultura em tubo, tem meio de cultura líquido, que é caldo, tá? Tem meio de cultura de transporte, que é um suave, né? Você coleta o suave na região onde você precisa identificar uma ferida operatória ou uma secreção. E para levar isso para o laboratório, você não vai levar o suave em céu aberto. Coloca o suave dentro desse gelzinho, que é um meio de transporte chamado de Stuart, tá? Chegou lá no laboratório, o microbiologista vai retirar e semear na placa. Esse meio de transporte dá uma autonomia aí de até 12 horas para semear essa bactéria com a viabilidade boa, tá bom? Então, tem os ágares em tubo, tá vendo? Onde você vai fazer principalmente as identificações com provas bioquímicas para identificar bactérias grannegativas, certo? E tem os meios líquidos, né? Que são aqueles para recuperar a bactéria, né? Então, eu sempre utilizo um meio líquido, um meio sólido, né? E esses tubos aqui, como a gente vai ver. Caso clínico aqui, um paciente, né? Com um... Apresentando aqui petequias na orofaringe. Você vê que a garganta está bem inflamada e apresenta aqui essas pequenas petequias vermelhinhas. Isso aqui é característica de infecção por estreptococos, tá bom? Principalmente estreptococos piógenes. Faz muito isso aqui, olha, tá? E aí, o que você tem que fazer? Pegar o suave e esfregar nessa região. Não precisa esfregar na língua. Eu não estou pesquisando nada na língua. O problema está aqui, ó. A bactéria está aqui. Então, você tem que esfregar na região onde está comprometido. E só na região onde está comprometido. Pega e inocula. É uma ponta de catéter, né? Que o médico está suspeitando que o catéter está contaminado. Para que serve um catéter? Para fazer infusão medicamentosa no paciente, né? Via intravenosa. Se não ficar picando o paciente internado na UTI, você tem que ficar furando ele todo dia para fazer uma infusão. Coloca um catéter e pelo catéter faz as infusões necessárias diárias que esse paciente necessita. Só porque pode ser que esse catéter pode ser colonizado por bactérias, né? Com o decorrer do tempo. E aí pode dar sepsemia no paciente. Aí o que o médico opina? Retira o catéter. Corta a ponta do catéter e manda para o setor de microbiologia. Para o setor de microbiologia. Colocar a ponta do catéter em meio de cultura para ver se vai crescer ou não alguma bactéria. Porque o paciente já está apresentando sinais de sepsemia lá na UTI. E aí o médico precisa saber qual bactéria que é e qual antibiótico ele vai utilizar. Também no laboratório chega muito a secreção purulenta. Porque pulse nada mais é do que uma resposta inflamatória com agente agressor. Chega suave com meio de transporte para você semear. Chega urina. Chega hemocultura. O sangue colhido em frascos para você fazer a cultura do sangue. E aí, isso normalmente vem do próprio centro cirúrgico, médico, funciona, leva para o laboratório. E aí, isso aqui tem que ser semeado num tempo menor do que duas horas. Tá bom, pessoal? Independente do que chegou no laboratório, semeia no meio de cultura. Depois que semeia no meio de cultura, você vai fazer um grã. O grã é aquela coloração clássica. Tudo que chega no laboratório, gente, eu faço grã. Porque isso me ajuda a raciocinar clinicamente. Chegou, eu vou semear o material no meio de cultura adequado, que eu vou ensinar para vocês. E depois que eu semeie no meio de cultura, eu vou fazer o grã. E a bateria de grã é... Fez o esfregaço em lâmina, espera secar. Coloca lá um minuto em contato com a violeta. Lava. Depois um minuto em contato com o logol. Lava. Depois descora com álcool, tá? Aí é uns 15 segundos, descora até as bactérias grã negativas ficarem bem descoradas. E aí depois lava e coloca a fucsina por 30 segundos. Então é primeiro violeta um minuto, lava. Lugol um minuto, lava. Álcool descora à vontade, tá? E depois fucsina 30 segundos. Certinho? E aí você percebe que quando eu coloco a violeta, tanto as bactérias grã positivas quanto as grã negativas se coram pela violeta. Quando eu coloco o Lugol, o Lugol ele faz um complexo, né? Iodo violeta aumentando a aderência da violeta às bactérias grã positivas. Quando eu só coloco o etanol, as bactérias grã negativas, olha, elas se descoram, as grã positivas continuam coradas. Tá? E aí depois quando eu jogo a fucsina, as grã negativas se coram pela fucsina. E as que estavam grã positivas pela violeta continuam coradas e aí fica nessa visualização. Então por isso que você enxerga grã positivo nessa cor e grã negativo nessa cor. Certo? As bactérias grã positivas nessa cor roxa, tá? Aqui você está observando cocos grã positivos aos pares, né? Formando tétrades, formando agrupamentos que lembram cachos de uva. Então como eu liberaria o laudo desse grã? Presença de cocos grã positivos, né? Aos pares e agrupados. Pronto. Como eu liberaria esse outro grã? Presença de bastonetes grã negativos. Tá bom? Então, esse aqui é um grã negativo em forma de bastão. Esse aqui é um grã positivo em forma de coco. Coco, bolinha, bastão, bastão. Tá bom? E olha, esse outro laudo aqui, ó. Presença de cocos grã positivos isolados. Olha um isolado aqui, ó. Tá? Presença de cocos grã positivos isolados. Certo? Presença de cocos grã positivos isolados aos pares e agrupados. E nesse outro, presença de bastões ou bastonetes grã negativos. Tá bom? Então, aqui, olha. Coco grã positivo agrupado. Agora, se ele tivesse desse outra forma aqui. Presença de cocos grã positivos em cadeias curtas e longas. Isso é característica morfo-tintorial de estrepto. Tá bom? Coco grã positivo em cadeia. Aqui, coco grã positivo agrupado. Característica morfo-tintorial de estáfilo. Tá? Agora, isso aqui é porque está tirando do meio de cultura. Não é? Agora, na vida real. Você pega o espécime purulento, você enxerga o quê? Neutrófilo. Olha o neutrófilo aqui, ó. Tá? Vou pegar outra cor aqui para você enxergar melhor. Então, olha o neutrófilo aqui, ó. Isso aqui é um espécime purulento. Deve ser um escarro. Olha aqui o outro neutrófilo. Aqui um monócito. Tá? Aqui um outro neutrófilo. Por quê? Fica purulento. E dentro disso aqui tudo, você vê, ó. Coco grã positivo aos pares lanceolados encapsulado. Tá vendo que em volta dele não se cora? Tem uma cápsula aqui, ó. Isso é característica de estreptopneumônio. Então, coco grã positivo encapsulado. Isso já faz eu pensar em estreptopneumônio. Então, o grã me ajuda a raciocinar clinicamente. E leucosta é a presença de polimorfo nuclear. Como eu liberaria esse grã para o médico? Presença de vários polimorfos nucleares, vistos frequentes, cocos grã positivos aos pares, encapsulados, lanceolados, com características morfotintoriais do gênero estreptococos, espécie pneumonia. Ensga, professor, o senhor identifica, pelo grã, não identifico nada. Observe que eu usei a palavra sugestivo. Porque o médico já começa o tratamento pensando que é uma pneumonia. Tá bom? Olha aqui nesse outro, ó. Presença de vários polimorfos nucleares. Cadê? Aqui, ó. Neutrófilo esbagaçado. Neutrófilo. Neutrófilo. Tá? Neutrófilo. Tudo isso aqui, ó. Neutrófilo. Mais neutrófilo aqui. Aqui também um neutrófilo com leucorrexia. Aqui já tá bem destruído. Tá? Ó. Tudo neutrófilo. Isso que eu tô circulando. E aqui, olha. Tá vendo que são cocos grã positivos? Parece lança. Por isso que eu falei, ó. Lança e ao lado. Tá bom? Olha aqui esse aqui, ó. Lança e ao lado. Tá bom? Então, essa é característica de estreptopneumônio. Então, como que eu liberaria esse grã? Presença de cocos grã... Perdão. Presença de frequentes polimorfos nucleares, que são as células de defesa. Vistos frequentes cocos grã positivos aos pares, lanceolados e encapsulados. Tá vendo que em volta dele tem uma aura? É a cápsula bacteriana. Com sugestivos... Com características morfo-tintoriais sugestivas do gênero estreptococcus, espécie pneumonia. Tá bom? Porque aí, se for um escarro, o médico já vai tratar com pneumonia. Se for um líquor, né? O estreptopneumônio é o segundo agente bacteriano que mais causa meningite no mundo. Primeiro é a Neisseria meningitides, depois o estreptopneumônio. O médico já vai tratar também. Por quê? Tanto o Neisseria meningitides quanto o estreptopneumônio, eles morrem com beta-lactâmicos. Então, não precisa colocar vancomicina, por exemplo, para tratar isso daí. Coloca um beta-lactâmico, né? E aí o médico, obviamente, vai opinar por isso. Certo? Então, coco grã positivo encapsulado, lanceolado. Tem forma de lança. Certinho? E aí, para quem não viu a cápsula, talvez essa coloração te ajude a enxergar a cápsula em volta da bactéria. Tá bom? Então, olha aí. Cocos grã positivos lanceolados e encapsulados. Agora não é possível que você não viu a cápsula em volta da bactéria. Fala sério. Fala aí para mim. Você viu ou não viu a cápsula bacteriana? Talvez aqui no espécime clínico ao vivo você não conseguiu ver. Mas quando vai para a cultura cora pelo grã, você consegue enxergar. Tá bom? Aqui fica mais fácil. Quando tem muita fibra no meio, igual isso aqui, um pedaço de fibra colágena. Característico de escarro. Então, isso daqui, você enxerga lá a cápsula em volta da bactéria. Ó. Tá? Vamos ver esse outro grã aqui. Presença de quê, pessoal? Bastonete grã negativo. B, G, N. Aqui também, ó. Bastonete grã negativo. Aqui. Cocos grã negativo. Cocos grã negativo. Só me vem a cabeça. Neicéria. Se for um material licórico. Neicéria. Se for um material do líquor, punção licórica. Neicéria. Meningitílis. Se for uma secreção uretral. Neicéria e gonorreia. E é bem característico, né? Aqui você pegou da cultura. Por isso que você não está vendo mais nada. A não ser a neicéria. Agora, na vida real. Você enxerga vários neutrófilos. Porque neutrófilo é a célula de fagocitose, né, gente? A gente viu na hematologia que neutrófilo, a função dele é fagocitar. Por isso que quando você está com a infecção bacteriana, dá neutrofilia e aumenta a proteína C reativa. E aí você observa aqui, ó. Esse neutrófilo fagocitou o quê? A neicéria. Olha a neicéria dentro dele, ó. E esse outro aqui fagocitou tanto a neicéria que nem cabe mais dentro do citoplasma dele. Então, esse aqui é material purulento, cheio de polimorfos nucleares. Como que eu descreveria esse laudo? Presença de numerosos polimorfos nucleares. Vistos numerosos cocos gram-negativos aos pares intra e extracelular. Quando eu falo intra, é porque o neutrófilo já fagocitou. E extra, é porque também ainda tem neicéries que fora que não foram fagocitadas. Com características morfo-tintoriais sugestivas do gênero neicéria, espécie gonorrei, se for uma secreção oretral. Ou espécie meningitida, se for um material licórico. Tá bom? Então, aí a diferença do laudo, tá? Entre um e outro. Pelo gram também a gente observa a presença de bastonetes gram-positivos. Exemplos de bastonetes gram-positivos. Nós temos aí mobiluncus. Nós temos aí gardinerela. Nós temos aí... Olha aqui, isso é típico de uma visão de gardinerela. É uma infecção bacteriana comum nas mulheres. Vaginose por gardinerela. Você observa isso aí, ó. Vários... Isso aqui é gardinerela ampliada, tá bom? Vários bastonetes gram-variáveis. Isso aqui é gram-positivo ou gram-negativo? Parece que é os dois, então é bastonete gram-variável. Típico de neicéria. E ela é bem pequenininha e ela fica rodeando as células epiteliais. Tá vendo uma célula epitelial aqui, ó? Olha aqui, a célula epitelial, tá? O núcleo da célula epitelial. E é típico da gardinerela, né? Ela fazer esse satetelismo em volta da... Em volta da célula epitelial. O que a gente chama de clu-cel. Assim, ó. Clu-cel. Isso aqui é um achado laboratorial característico de gardinerela. Mulher chega pra colher secreção vaginal. A gente faz a cultura, mas faz um gram, porque isso aqui não cresce fácil em cultura, não. Gardinerela. Tá? E aí, pelo gram, você já mata a charada. Presença de frequentes bastonetes gram-variáveis, curtos, finos, pleomórficos, com características morfotintoriais sugestivas do gênero gardinerela. Pronto, esse já é o laudo pro médico tratar gardinerela, vaginose por gardinerela. Tá bom? Exemplos de bastonetes gram-positivos também. Nós temos os clostridium, clostridium tetane, clostridium botulino, clostridium perfrigens. Tá bom? Então, são exemplos aqui de bastonetes gram-positivos. E exemplos de bastonetes gram-variáveis, gardinerela. Tá bom? Bastonetes gram-positivos e bastonetes gram-variáveis. O que são bastonetes gram-variáveis, professor? São aqueles bastonetes que se coram tanto com gram-positivo quanto gram-negativo. Tá vendo aqui, ó? Tem bastonete gram-positivo e tem bastonete gram-negativo no meio. E tem uns que fica bicolor, né? Como é o caso aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que ficar... Existe isso? Existe. Gardinerela. Tá? Então, viu que o gram, ele me traz uma clareza. Então, eu não faço microbiologia sem gram. Toda microbiologia começa pelo gram, gente. Não tem outra alternativa. Então, toda microbiologia começa pelo gram. E é assim que tem que ser. Tá? Então, olha nesse caso aqui da situação clínica. Essa infecção é uma infecção por gram-negativo e gram-positivo ao mesmo tempo. Tá bom? Tá vendo? Tem aqui cocos gram-positivos. Coco gram-positivo. E tem aqui no meio, no mesmo material, bastonete gram-negativo. Tá? E quando eu semeio isso aqui, por exemplo, num agar-sangue, vai crescer as duas colônias misturadas. Porque agar-sangue ou agar-clede são meios não seletivos. Se são meios não seletivos, vai crescer tanto o gram-negativo quanto o gram-positivo. Aí, para separar coco gram-positivo de bastonete e gram-negativo, a gente usa meios seletivos. Por exemplo, para separar os gram-positivos aqui dos gram-negativos, eu uso agar-maconque. Agar-maconque. No hotel McDonald's, esse aqui é o mac-conque. O agar-maconque só cresce, só cresce gram-negativo nele. Porque o agar-maconque, ele tem na sua composição sais biliares. E tem na sua composição cristal de violeta. Então, tanto os sais biliares quanto os cristais de violeta tornam esse meio de cultura que eu chamo de agar-maconque Um meio de cultura seletivo somente para o gram-negativo. Somente bactérias gram-negativas suportam a presença de sais biliares e de cristal de violeta. Gram-positivo não cresce. Aí, peguei esse espécime clínico, tudo junto, misturado. Vi pelo CMA, fiz o gram. Vi que tem bactérias gram-positivas e gram-negativas. O que eu vou acrescentar? Bom, eu vou pegar o mesmo espécime clínico e semear no agar-maconque. Porque aí eu vou separar o gram-negativo do gram-positivo. E no outro dia eu consigo isoladamente identificar e fazer o antibiograma de cada um. Tá, professor? O senhor separou o gram-negativo. E o coco gram-positivo? Pode ser estrepto. Eu já semeei em agar-sangue. Se for estrepto, vai crescer em agar-sangue. Tá? Mas pode ser estáfilo. Aí, o que eu acrescento aqui? Manitol. Manitol salgado. O agar-manitol salgado, pessoal, ele tem uma concentração de 7,5% da sua constituição é de NACL. Somente os estáfilos conseguem sobreviver a isso. Somente os estáfilococos conseguem sobreviver a essa concentração de sal. E aí fala, o que torna o agar-manitol salgado um meio seletivo? A concentração de 7,5% de sal torna ele seletivo para apenas estáfilo. O que torna o agar-maconque seletivo para grã-negativo? Sais biliares e cristais de violeta. Somente as bactérias grã-negativas suportam a presença de sais biliares e cristal violeta. Tá bom? Dentro dessa outra circunstância aqui também, eu tenho a presença de um outro agar-sangue. Às vezes eu, pô cara, eu não sei se isso aqui é estáfilo, eu não sei se isso aqui é estrepto. Eu posso utilizar um outro tipo de agar-sangue. Que é o agar-sangue. Agar-sangue. O agar-sangue colúmbia, ele apresenta seletividade para somente bactérias grã-positivas. Então, nesse caso aqui, se eu sei que isso daqui pode ser uma infecção por estáfilo, como que eu sei disso? Olha, tem cocos grã-positivos agrupados. Cocos grã-positivos agrupados é sugestivo de quê? Estáfilo. Então, eu posso usar um agar-manitol salgado para já provocar ali uma identificação. Porque o estáfilo-aurius fermenta o manitol, tá? E cresce a 7,5%. Então, já é uma prova de identificação. Agora, se eu não tenho certeza, pô, cara, tem um aqui que está parecendo um coco grã-positivo em cadeia. Será que tem estrepto? Aí eu tenho que semear em agar-sangue colúmbia. Porque aí vai crescer tanto estáfilo quanto estrepto. Que são grã-positivos, tá? Mas, como não tem 7,5% de sal, não vai apresentar seletividade só para estáfilo. Vai apresentar seletividade para estáfilo e também para estrepto. E aí, no outro dia, eu mato a charada com a prova da catalase, tá bom? Estáfilo é catalase positiva e estrepto é catalase negativa, tá bom? Deixa o professor apagar isso aqui tudo. Uma outra situação clínica é isso aqui, ó. Você está observando aqui, levedura não se cora pelo grã. Você não pode falar que é grã-positivo ou grã-negativo. Mas você enxerga ela no grão. Isso aqui são leveduras. Esse paciente tem levedura, infecção fúngica. Esse paciente tem, ó, bastonete grã-positivo. Ó, bastonete grã-positivo. Que é microbiota normal vaginal, tá bom? Esse paciente tem coca-grã-positivo. Olha aqui, ó. Coca-grã-positivo. Esse bastonete tem... Esse paciente tem bastonete grã-negativo. Olha aqui. Bastonete grã-negativo. Olha, já achei bastonete grã-negativo. Coca-grã-positivo. Bastonete grã-positivo. Célula epitelial. Ó a célula epitelial aqui, ó. Célula epitelial. Levedura. Então, esse paciente aqui apresenta, no mínimo, a candidíase, tá? Candidíase, né, com perca da microbiota. Porque a microbiota normal vaginal, ela é feita por bastonetes grã-positivos, tá? Que é a microbiota de Doderlein. Quando a mulher perde essa microbiota de Doderlein, quem que é o oportunista? A levedura. Então, começa a dar candidíase na mulher, tá? Então, mulherada, se você começar a sofrer aí com candidíase recorrente, não adianta só tratar a candidíase, não. Você tem que tratar a candidíase e tem que fazer a reposição de flora, né, com bacilos de Doderlein. Então, você faz o tratamento, você vai utilizar um antifúngico, certo? Pra tratar a levedura. E aí, depois, você vai fazer, depois do tratamento, né, sete dias tratando a levedura, pomada intravaginal, né, toma o comprimido, porque aí você trata por dentro e por fora, certo? E aí, depois que você fez esse tratamento, passa ali uns dois, três dias, você vai comprar na farmácia, né, bastonete grã-positivo de Doderlein, tá bom? Eles vêm em uma cápsulazinha intravaginal que você aplica na vagina. E aí, você vai colonizar novamente a vagina com bastonete grã-positivo, porque eles protegem a vagina feminina contra candidíase, tá bom? Então, tem que ter microbiota normal, né? Quando a gente pega o material clínico que tá infeccionado como esse aqui, ó, você vê muita levedura. Cadê a microbiota de Doderlein? Você quase não enxerga, e tem uns que você não enxerga nada. E esses bastonetes grã-negativos aqui, olha, são enterobactérias, devido à presença aí da... O vestíbulo anal vaginal ser muito próximo, né, e como a mulher colhe isso daqui pela manhã, sem fazer a higienização da vagina, e tem que ser isso, né, porque senão faz a higienização da vagina, vai no laboratório, o que vai achar ali? Vai achar nada, ou às vezes vai achar muito pouco, e vai falsear o diagnóstico, certo? Então, por isso que é comum, nesses casos, encontrar um bastonete em grã-negativo ou outro, tá bom? E aí, você encontra também, né, células de defesa, porque se tem infecção, tem que ter células de defesa no meio, certo? Nesse caso, não tem gardinerela. Se tivesse gardinerela, teria o clu-cel, como a gente viu aqui, ó, tá? Só tem o quê? Só tem infecção fúngica, né, perca da microbiota normal de Döderlein, que é o bacilo grã-positivo, você quase não enxerga ele aqui, tá? Tem esse bacilão grã-positivo aqui, que é o mobiluncus, que é uma outra vaginose que acompanha... Olha o tamanho desse bacilo aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui pra você enxergar aqui, certinho. Olha o tamanho desse bacilo aqui, ó. Ele vai emendando um no outro, ó. Isso aqui é típico de mobiluncus, que é uma outra vaginose. Essa mulher tem candidíase, mobiluncus, né? E se brincar aqui, se passar muito tempo, vai ter gardinerela também, porque é uma doença oportunista atrás da outra, quando a mulher perde a microbiota normal vaginal. Como que eu liberaria esse grã-de-cal? Presença de frequentes cocos grã-positivos em agrupados, isolados, ao isolado aqui e aos pares, presença de frequentes bastonetes grã-negativos. Em contrapartida, nesse outro grã aqui, presença de raros bastonetes grã-positivos. O médico vai entender que tem raros bastonetes grã-positivos da microbiota normal de Doderlein, que é comum em toda secreção vaginal. Presença de bastonetes grã-positivos longos, que o médico vai entender que é mobiluncus, bastonetes grã-positivos longos. Presença de bastonetes grã-negativos, que o médico vai entender que, por não ter feito a sepsia, grã-negativos, eles vão estar presentes ali. E presença de frequentes, anumerosas leveduras. O médico vai entender que é uma infecção fúngica. Ele vai tratar tanto mobiluncus quanto a infecção fúngica. E depois vai solicitar, depois do tratamento, se for um médico esperto que conhece microbiologia, vai solicitar para essa mulher fazer reposição da microbiota normal. Às vezes você encontra assim, ó, levedura, como você está vendo aqui, ó, várias leveduras, e já filamento de fungo. Porque a levedura da acândida, ela começa a formar filamento de fungo. Olha os filamentos de fungo aqui, ó. E aqui no meio, ó, as células de defesa. Está vendo os polimorfos nucleares aqui no meio? Ó. Então, como que eu descreveria esse grã? Presença de frequentes polimorfos nucleares, visto numerosas leveduras, presença de frequentes filamentos de fungo. Tá bom? E aí o médico vai entender que é uma vaginose por fungo. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Ó, então, bastonete grã negativo. Olha onde que eles estão aí, ó. Leucostos. Tá? Leucostos. Leveduras. Certo? Coco grã positivo. Célula epitelial. Uma boa tela para você tirar um print. Né? É isso aí. Viu que dá para a gente extrair muita coisa do grã? E aí, olha, como que eu vou colher o material clínico? Então, chegou uma ferida operatória. Puls não é interessante para mim, não. Então, você tem que escorrer esse pulso, porque pulso é a célula morta. Então, drena esse pulso, espreme, deixa o pulso sair. Na hora que tiver um pouquinho de pulso com sangue, aí sim, você encontrou a bactéria, porque ela fica no tecido produzindo pulso junto com o neutrófilo, que é um campo de batalha. Então, drena todo esse excesso de pulso, que não serve para nada, tá? Depois que drenou, aí sim, olha lá. A ferida vai estar desse jeito aqui, ó. Só escorrendo um sanguinho, tá drenado. Aí, você pega o suave, antes de fazer o suave, faz a anticepsia só em volta, não faz no local. E é só uma passada, se você passar em volta, você já está contaminando. Tá? Pega o suave, coloca o suave na ferida, coloca que é dentro da ferida mesmo, que a bactéria está lá dentro. Esfrega, retira e coloca dentro do meio Stuart, que é o meio de transporte. Leva para o laboratório. E aí, qual meio que eu vou semear? Num meio seletivo ou num meio não seletivo? Pega dessa forma, não seletivo. Num caldo de preferência. Usa um outro meio sólido não seletivo e coloca um meio seletivo. No caso aqui, um agar maconque. Por quê? Se a bactéria está nessa condição aqui, o paciente já usou antibiótico. Tá vendo que ele usou álcool iodado, tá até meio amarelado aqui, ó. Às vezes, a bactéria está fraca. Se você pegar e colocar só num meio sólido, talvez ela não cresça. Por isso que eu sempre coloco num meio rico em caldo, não seletivo. Porque tem que crescer. Tá? E aí, também utilizo um meio agar sangue, que é um meio não seletivo. Pode crescer tanto grão positivo quanto grão negativo. E um meio seletivo para grão negativo, que é o agar maconque. Então, isso aqui é um bom menu para crescer qualquer bactéria. Tá bom? E aí, como que você faz? Ó, na prática. Pega o suabzinho que foi coletado. Retira o suab lá de dentro. Destampa o tubinho. Ó lá, estava tampado. Você destampa o tubinho. Pega o suab. E dá dois mergulhinhos lá dentro do tubinho. Um, dois. Passa uma bolinha no agar sangue e uma bolinha de suab no agar maconque. Do jeito que foi feito aqui, ó. Estampa o tubinho, destampa os meios. Já devidamente identificado. Pega o espécime clínico. Dá dois mergulhinhos aqui. Faz uma bolinha aqui. E uma bolinha aqui. E tem que ser nessa sequência. Caldo não seletivo. Agar sangue não seletivo. E agar maconque seletivo. Se eu inverter e passar primeiro no maconque, eu arrasto a seletividade do maconque para o agar sangue. Qual a seletividade do maconque? É cristal violeta e sal bilhar. Aí não vai crescer nada no maconque e também não cresce nada no agar sangue. Tá? E não cresce nada no caldo. Aí você perdeu o seu trabalho. Então tem que ser nessa sequência. Meio não seletivo em caldo. Meio não seletivo sólido. E meio seletivo sólido. Agar sangue. Agar maconque. E meio BHI ou tilglicolato. Tá? Ou um ou outro. Meio BHI ou tilglicolato. Certo? E aí dentro dessa circunstância, olha lá. Semeia primeiro no BHI. Uma bolinha no agar sangue e uma bolinha no agar maconque. Feito isso. Pega o suave, guarda de novo no meio sturt. Tampa o meio não seletivo. Na onde você fez a bolinha no agar sangue, você esgota a alça. Carrega a alça. Ó. E aí faz num plano. Depois carregou a alça. Faz num outro plano o zigue-zague. Isso chama esgotamento de alça. E depois num terceiro plano. Reparem que eu fiz o zigue-zague aqui. Carregando a alça. Depois eu passei no meio não seletivo no meio não seletivo, eu posso usar a mesma alça no meio seletivo. Então eu vou pro meio seletivo agora. Então eu vou pro meio seletivo agora. Carrego a alça onde eu esfreguei o suave. Faço no outro plano o zigue-zague. Vou esgotando a alça. E faço num terceiro plano. Pronto. Pronto. Semeei o material. Coloco na estufa a 37 graus Celsius. Devidamente identificado, tampado. Olha lá. Vai pra estufa por 24 horas. E a bactéria, se tiver presente, vai crescer. Se tiver água e sangue, você coloca em jarra com vela. Porque estreptococos cresce melhor nessa atmosfera. Quando a gente coloca os meios de cultura em jarra com vela, a vela consome oxigênio. Libera CO2. E aí você cria uma atmosfera rica em CO2 e pobre em oxigênio. Essa é a atmosfera essencial para crescimento de estrepto. Se você colocar direto na... Do jeito que tá fazendo aqui, ó. Só vai crescer se for estáfilo ou bastonete grã negativo. Estrépto não cresce assim. Por isso que quando a gente tem suspeita de estrepto, a gente faz a jarra com vela. Tá bom? E aí, ó. Pega um pouquinho do suave e faz uma lâmina. Tá vendo que tem um esfregaço aqui em cima da lâmina, ó. Cora pelo grã, do jeito que a gente viu. E vê se tem CO2 grã positivo, se tem bastonete grã positivo, se tem CO2 grã negativo, se tem bastonete grã negativo, se tem levedura. E isso aí você faz no mesmo dia. No outro dia, quando a bactéria crescer, porque essa incubação é de 24 horas, você já tem o quê? Um processo, né, prontinho aí pra você, né, identificar. Certinho? Você já tá... Eu falo, ó, já sei que vai crescer nesse material CO2 grã positivo. Nonde você vai procurar CO2 grã positivo? No agar sangue. Porque CO2 grã positivo não cresce no agar maconque. Vindo material que tem bastonete grã negativo. Nonde você vai procurar? Vai crescer tanto no agar sangue, que é não seletivo, quanto no agar maconque. A vírgula material tem CO2 grã positivo e bastonete grã negativo. Como é o caso aqui, ó. Cadê aquele? Assim, ó. Uma lâmina de jeito, você viu. Tem CO2 grã positivo e bastonete grã negativo. Aí o que eu vou fazer? Malandro é malandro. Mané é mané. Pra que eu vou perder mais um dia? Se eu já fiz o grã, é pra adiantar o meu serviço. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né? Bom, já vi que tem CO2 grã positivo e bastonete grã negativo. O bastonete grã negativo, eu semeei aqui, né? Ele já vai crescer isolado no agar maconque. Tá bom? Então, o CO2 grã positivo vai crescer junto aqui com o BGN. Então, vai crescer bastonete grã negativo aqui e vai crescer CO2 grã positivo. Ah, mas eu quero separar. O que eu utilizo? Pego mais uma plaquinha de agar sangue colúmbia. Porque eu não sei se esse CO2 é estrepto ou estáfilo. E aí, o que eu vou fazer? Pego o material aqui de novo e semeio no agar sangue colúmbia. Coloco em jarra com vela. No outro dia, eu tenho o CO2 grã positivo isolado e tenho o bastonete isolado. Ganhei um dia na minha identificação. Tá vendo como é importante esses detalhes? E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Hoje a gente viu medicultura, grã, né? Como semear o espécime clínico, certinho? Como fazer esse espécime clínico crescer de uma forma saudável? Como laudar grã, tá bom? Certinho? Para quem quiser ficar craque em grã, eu tenho um curso de grã gratuito lá no canal do Residente Biomédico, tá bom? Então, basta você acessar o canal do Residente Biomédico. Não dá tempo da gente tratar tudo aqui dentro do nosso curso, porque aqui eu tenho que cumprir a nossa agenda, certinho? E dentro dessa situação aí, você vai precisar desse conhecimento. E quer fazer uma coisa melhorada? Vai lá no canal do Residente Biomédico, gente. Tem muita coisa lá para você. Eu faço isso para aprimorar mesmo o aluno. O intuito do canal é esse, certinho? Aprimoramento do aluno, ok? E aí, nessa circunstância, você vai encontrar muito material clínico lá para você trabalhar. Deixa eu compartilhar aqui com você um pouquinho. A gente já vai caminhando aqui para o fim da nossa aula. Mas deixa eu compartilhar aqui com você, que está aqui me acompanhando ao vivo. E obrigado pela sua presença mais uma vez. Um carinho muito grande aqui que eu tenho para vocês. Alguns já desistiram aqui, mas depois eles olham. Não é problema não. Olha aí, o canal do Residente Biomédico. Você consegue ver aí, então, que tem aqui a urocultura. Como o biomédico deve interpretar a urocultura, certinho? E aqui, olha, se você colocar nas listas de reprodução criadas, tem lista de reprodução em parasitologia clínica, eu fazendo o diagnóstico ao vivo, em urinálise, tá bom? Falando sobre residência biomédica, casos clínicos, vem para a live do residente, tá bom? Liquor encéfalo raquidiano, tá bom? Você consegue aqui também. Líquido encéfalo raquidiano, você consegue ter aí a sua participação, certo? É uma matéria muito importante para quem vai trabalhar em regime de hospital. Coloração de grã, aprenda a interpretar a grã. Residência biomédica, então, isso aqui, olha, tanta coloração de grã. Repare que essa lista de reprodução tem 10 vídeos, tá bom? Então, tudo sobre grã está aqui, certo? E residência biomédica, também eu trabalho casos clínicos ao vivo sobre grã. Vamos nessa residência biomédica aqui, olha. Nessa residência biomédica, casos ao vivo, a coloração de grã, tá vendo? Diagnóstico da criptococose, como utilizar o sistema Vitec, urocultura, né? Como trabalhar essa urocultura, certinho? Entenda como interpretar o crescimento bacteriano em agra-marconque, tá bom? Tudo aqui, ó, pessoal, para você divertir, certinho? Então, tá aí, residência biomédica, entre outras situações aí, para você acompanhar nesse laudo aqui, tá bom? Então, aproveita, vai lá, faça, olha aqui, essa interpretação de grã, é incrível. Deixa eu pular esse anúncio aqui. Aí, quando você for assistir, você deixa o anúncio, tá? E olha lá, pessoal, aqui está vendo eu ao vivo, no microscópio. Eu vou explicar para você o que é cada uma dessas estruturas aqui, olha, certo? Então, avançando aqui um pouco mais, olha lá, eu vou andando estrutura por estrutura, explicando o que é célula por célula, o que está acontecendo aqui, ó. Tudo explicadinho para você, certinho? Então, aproveita essa oportunidade lá, certinho? É gratuito, está lá no YouTube, certo? É fora do curso aqui, é extra, que eu estou dando aí uma dica para você, tá bom? No mais, pessoal, eu agradeço aqui a participação de vocês. Até a próxima aula, aonde já com esse conhecimento, né? Você vai entender, a partir da próxima aula, como identificar cocos grã-positivos, como identificar cocos grã-negativos, como identificar bastonetes grã-positivos e como identificar bastonetes grã-negativos. Vai aprender a fazer o antibiograma junto comigo, tá bom? É de uma forma atualizada e de uma forma padronizada, certo? Então, para isso, eu preciso que você reveja essa aula, faça o seu mapa mental, tá bom? Elabore os exercícios, certo? Os exercícios, eu vou deixar lá no seu portal do Ava. Mesma forma, o e-book de microbiologia, no encontro de hoje, você vai encontrar lá um PDF falando sobre isso, certinho? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a nossa próxima aula, né? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal!